Aqui no Jornal da Cidade, nós temos noticiado constantemente casos de violência contra a mulher, como esse. Essa é uma das principais violações do direito de ser humano. Vamos lá, em Okara, no Mar Cisú de Baturité, ontem à noite, um homem atirou no rosto da esposa no dia do aniversário dela. Ontem também, em Limoeiro do Norte, outro homem foi capaz de matar a própria sogra queimada para chamar a atenção da esposa, como ele mesmo disse. No sábado, em Araripe, uma mulher foi libertada do cárcere privado em que era mantida pelo ex-marido, torturada, sem direito a comida e água. Ele foi preso e confirmou para a polícia que fez tudo isso por ciúmes. Esses tipos de relação não são de amor. Amor, gente, não mata, não faz sofrer, não machuca e também não faz você se sentir insegura. De acordo com o anuário da Segurança Pública, este ano, mais de 2 mil mulheres foram agredidas no Ceará, 778 estupradas. E o mais desesperador, não há, nesse mesmo período, nenhum registro de pedido de ajuda pelo número 190, que é o telefone da polícia, o mais comum. Nós, mulheres, não podemos aceitar menos do que a nossa liberdade e o direito à nossa integridade preservada. As violências não se configuram apenas em físicas e sexuais. Há também as psicológicas, as morais, as patrimoniais. Então, ao menor sinal de agressão, indícios de um relacionamento abusivo, denuncie. Ligue para o 180. E vocês, homens, aprendam a nos respeitar. Nós não somos objetos de pertencimento. Nós somos livres. Parem de nos matar.